Se você quer fazer o trabalho da sua casa, quer economizar como um de obra, nunca teve experiência nenhuma com construção, o meu curso vai te ajudar a fazer o trabalho dentro da sua própria casa, você vai economizar grana e vai sentir a satisfação com um azulejista profissional como eu tenho. Entre esse piso e esse, vai uma soleira de granito aqui. Então esse piso, ele começa esquadrejado inteiro da soleira para o fundo, os recortes lá naquele fundo. E aqui nós optamos por começar do pilar e jogar o recorte para lá, porque essa peça tem 62. Esse recorte aqui do canto vai dar um recorte de 40 centímetros, certo? Vai dar um recorte de 40. Então pessoal, é o seguinte, o que deve ser feito aqui para tirar o esquadro corretamente? Primeiro, se vocês olharem na parte de cima aqui, vocês vão ver que tem uma viga. E essa viga, ela desce lá naquele canto e desce aqui nesse canto, nessa quina viva aqui. Então a primeira coisa que tem que ser feita para fazer o esquadro é definir qual vai ser o tamanho da soleira. Aqui a soleira ficou definida com 12 centímetros. Então, do canto do piso no canto da quina tem 11 centímetros mais um de pingadeira 12 centímetros. Então essa pedra aqui, ela vai ter 12. Para você esquadrejar, o que você tem que fazer? Você tem que vir nesse outro canto aqui e fazer a mesma coisa. Esse canto aqui a gente pegou, essa régua, certo? Galgou essa peça, essa última peça aqui, naquele canto lá, com os mesmos 12 centímetros dessa quina viva aqui. Então jogamos 12 aqui, essa peça começa daqui e é que eu já tirei a linha, mas tinha uma linha esticada aqui. Tinha uma linha esticada aqui, seguindo os mesmos 12 centímetros da pedra aqui, nesse canto, naquele canto. Aí, só para terminar a conferência, pessoal, a gente pegou, colocou essa peça aqui, sem massa, seca, chegando até nesse canto aqui e conferimos com essa parede. Nesse canto aqui, o mesmo recorte que dá nesse canto, dá nesse canto. Ou seja, ela não abriu e nem fechou, ela ficou retinha mesmo. Porque aqui nessa parte também vai uma outra soleira com os mesmos 12 centímetros daquela. Então vai fazer, esse aqui é o vão de entrada aqui da porta principal da casa. Então, essa aqui é a garagem da casa. Esquadre, começa inteiro aqui, recortes para lá, inteiro aqui, recortes para cá, seguindo os 12 da pedra lá, todo o espaço aqui está esquadrejado de acordo com a entrada principal da casa. Então, pessoal, como vocês viram, não tem muito segredo. É um pouco de atenção, um pouco de calma. Preparar o trabalho antes de começar a execução é a parte principal. Antes de começar a sentar a primeira peça com argamassa, pessoal, esquadrejar, fazer o alinhamento, conferir se todos os lados estão batendo o mesmo tamanho, se os recortes estão iguais de todos os tamanhos, se não está fora de esquadro, o ambiente. Tudo isso vem antes do assentamento. Então, se você fizer a preparação como deve ser feita, você não vai ter dor de cabeça na hora do assentamento. Se você já é do ramo da construção, também venha aprimorar os seus conhecimentos com a gente. Todas as técnicas que nós empregamos no nosso dia a dia, nós passamos nas videoaulas para vocês. Beleza, pessoal? Pessoal, na descrição desse vídeo temos o link do curso e o nosso WhatsApp para tirar as dúvidas de vocês. Valeu, pessoal! Mais uma vez, agradecemos. Curta ou compartilhe, deixe seus comentários. Novos comentários se tornam uma nova matéria. Valeu, pessoal! Um abraço! Fui! Fui!